Fala torcedor Pega, hoje é 5x0 nos alemão mesmo Gabigol é fazia dois, Bruno é rico E é um do Arrasca, é, deu papo E tu é Flamengo mesmo? Corinda, pô Se eu não vou, pô, Flamengo é que não tá nem aqui O tempo tava no brado, não tava nada legal Bruno, Henrique e Gabigol se acertou com o Dorival Arrasca, puxa no bonde, eu vou falar outra vez Na esquerda o Filipim, na direita o Rodinei Na saga Davi Luiz, vem fazendo seu trabalho Léo Pereira tá no pique do paisão Rodrigo Caio O Everton é um mito, João Gomes passa nada Pedro tá na seleção, ninguém para o queixada Santos nosso faixa preta, vida ou rende pra ninguém A seleção do Flamengo é a tropa do mandem Vai beijinho, lança pra ela, foguetinho tá aí também Matãozinho jogando fácil, Cebolinha é o trem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Léo Pereira tá no pique do paisão Rodrigo Caio O Everton é um mito, João Gomes passa nada Pedro tá na seleção, ninguém para o queixada Santos nosso faixa preta, Vidal rende pra ninguém A seleção do Flamengo é a tropa do mantém Vai beijinho lançar pra ela, foguetinho tá aí também Matouzinho jogando fácil, Cebolinha é o trem Flamengo é o rei do Rio, nós é a tropa do mantém Flamengo é o rei do Rio, nós é a tropa do mantém Lamen tem, do Mantém, do Mantém Nós é a tropa do Mantém Do Mantém, do Mantém, do Mantém Nós é a tropa do Mantém R O R dez do Pin até lança mais uma Tem certeza? Vai se apaixonar! Obrigado.